Jornada dos Anjos, capítulo 19, segunda parte. Verônica trancou a porta e fechou a rota cortina que cobria a pequena janela. Antes, olhou para fora e viu que começava a nevar outra vez. Sentou-se na cama e chorou por longo tempo. Depois, movida por um sentimento de urgência que não compreendia, abriu o baú da mãe e de novo examinou, um a um, os objetos que ela guardava ali. Um livro do padre Jean Rousse, nota explicativa 1. Jean Rousse foi pensador e reformador religioso, precursor do movimento protestante. Amigo de Georgia, que ela não conhecia e que as ajudava através de outro amigo comum. Falou baixinho. Como minha mãe podia gostar de um padre como esse? Abriu o livro e fixou as páginas manuscritas, porém não sabia ler o suficiente para poder compreender o sentido do que lia. A mãe lhe estava ensinando as letras, embora ela própria também tivesse muitas limitações. Somente os nobres ou os padres que se internavam nos conventos recebiam educação. Os simples e humildes, o povo, não tinha acesso a ela. Verônica tinha a sorte de a mãe poder ler um pouco e lhe transmitir algo. Essa era outra das razões por que as demais mulheres da vila não aceitavam as duas. Definitivamente, elas eram diferentes. Verônica folheou um pouco mais o livro e depois remexeu nos demais pertences. Correndo os olhos pela casa, separou e enrolou numa trouxa de pano o pouco de pão e frutas secas que tinha. Então, voltou a olhar pela janela. A neve tinha parado. Separou todas as roupas que possuía e também as da mãe e embrulhou tudo em outra trouxa de pano que fez com um lençol. Tomando o pequeno baú nas mãos, recolocou dentro dele tudo que a mãe guardava ali e o fechou. Acomodando as duas trouxas nas costas e o baú sob um dos braços, disse indo para a porta. Preciso partir agora, imediatamente. Apertando a joia simples que trazia no peito, suspirou fundo e pediu. Que Nossa Senhora me proteja e me mostre o caminho. Foi direto para o mercado central e por ali ficou, o mais discreta possível, observando o movimento. Ouviu que uma carroça com alimentos ia partir logo para a praga. Aproximou-se do proprietário da carroça que não conhecia e disse Senhor, ouvi que se dirige para a praga. Sim, vim trazer minha filha para ver a avó doente e vamos retornar agora com alguns alimentos. Indecisa ela riscou. Preciso muito ir para a capital. É uma viagem tanto, moça. Eu sei. Pode pagar? Baixando os olhos ela balbuciou. Não, senhor. Não tenho dinheiro. Calou-se por um instante e depois tentou de novo. Tenho um primo em praga que vai me ajudar. Sem dinheiro, sem viagem. Por favor, senhor, preciso muito ir. Posso ajudar nos serviços de sua casa como pagamento. O homem pensou por alguns segundos, lembrando-se da sujeira em que seu pequeno armazém assentiu. Pois bem, tenho uma pequena mercearia que precisa de uma boa limpeza. Se fizer o trabalho e bem, posso levá-la. Está combinado. Limpo tudo e pago a viagem com esse trabalho. Então suba. Vamos partir assim que minha filha chegar, antes que recomece a nevar. Não demorou muito e Verônica viu surgir ao longo o rosto meigo de uma jovem que andava depressa procurando a carroça do pai. Ao avistar Verônica, sorriu simpática. O pai logo esclareceu a presença da estranha e a garota disse apenas. Que bom, teremos companhia para a volta. A carroça partiu sumindo pela estrada. A viagem durou quase três dias inteiros. Nevou e parou de nevar algumas vezes durante o trajeto. Verônica cochilava e acordava, apreensiva com aquela experiência e na expectativa do que aguardava em seu destino. Tão logo amanheceu, o padre Edmundo, em companhia de mais dois homens do vilarejo, bateu a porta da casa da jovem, chamando várias vezes por ela. Verônica, abra! Vamos, minha filha, precisamos conversar. Abra! Um dos homens opinou. Não adianta, ela não vai abrir. Vamos entrar e levá-la à força. O outro concordou. Vamos, padre. Não podemos permitir que ela continue fazendo. Sabe lá, Deus, o quê? Arrompe a porta. O outro homem forçou a porta que não resistiu. Entraram. Vasculharam o pequeno cômodo e nada encontrando, foram direto ao mercado central. O padre comentou. Deveria tê-la levado à força quando tive chance. Devia mesmo, padre. Não podia ter deixado que ela escapasse. Agora, espalhará o mal por toda a parte. Calma, vamos descobrir para onde foi. Chegando ao mercado, logo descobriram que uma jovem viajara com um comerciante de praga, que para lá retornava. Um dos homens ameaçou. Vou atrás dela e a trago de volta. O padre o deteve pelo braço, sugerindo. Vou enviar um mensageiro ao arcebispo de praga e alertá-lo sobre a garota. Achei que não seria necessário preocupá-lo. Mas o farei imediatamente. Não precisam se preocupar. O nosso líder a achará sem demora e tomaremos as medidas cabíveis. Enviarei o mensageiro agora mesmo. Antes que ela chegue, o arcebispo terá as informações. O outro falou enérgico. Que seja queimada na fogueira dos hereges. E virando-se para o padre, indagou. E o casebre, o que fará? Vai queimá-lo também? O padre respondeu. Já está confiscado. Agora nos pertence. Melhor assim. Aliás, nem sabemos como foi que ela obteve um imóvel. Aquela mulher era ardilosa. Quase nos envolveu a todos. O outro homem, invocando na memória a figura de Georgia, comentou reticente. Sim, era uma mulher perigosa. De volta à igreja, o padre Edmundo escreveu ao arcebispo de praga. Informando-o sobre a jovem e pedindo que tomasse providão. Enquanto isso, Verônica entrava na capital do antigo reino da Boêmia. O homem mostrou-lhe o estabelecimento que deveria limpar. E ela quis iniciar o trabalho de imediato. Catarina, filha de Vicente, argumentou. Fique conosco esta noite. Você deve estar exausta. Depois de tudo pelo que passou e ainda mais esta viagem. Fique conosco hoje e faça amanhã o trabalho combinado. Agradeço, mas não posso pagar. Pois não terá de pagar, não é, papai? Meio a contragosto, o pai ia responder quando Verônica, tomada novamente por estranho sentimento de urgência, afirmou. Não posso mesmo ficar. Agradeço a sua hospitalidade, Catarina, mas não quero, mas quero pagar o combinado e seguir meu caminho. — E para onde vai? — Conhece mesmo alguém na cidade? — Sim, meu primo Boris mora aqui. — Boris? E o que ele faz? — No intuito de desviar a conversa para outro rumo, a jovem perguntou ao avistar uma pequena mercearia. — É ali, senhor? — Sim, essa é minha loja. — Vou começar já. — Está certo, se estiver tão animada assim. — Ao abrir a porta da pequena loja, Verônica soltou um grito abafado. O estabelecimento estava imundo e até viu ratos se esconderem entre sacos de alimentos, montes de tecidos e outros objetos. Respirou fundo e pôs-se a limpar o salão. Era quase de manhã quando terminou. Ao ver tudo limpo, sentou-se em um canto da sala e, não podendo controlar o sono, adormeceu. Ainda dormia quando escutou fortes pancadas na porta. De um salto, correu para trás de um dos tonéis de carvalho que guardava vinho. Ficou agachada enquanto escutava a movimentação do lado de fora. Olhou pela janela e viu dois padres indo para a entrada da casa que ficava nos fundos da mercearia. Pegou as suas coisas que estavam junto da porta e, ao se certificar de que não era vista, saiu correndo e embrenhou-se na mata que ficava perto da estrada. A intervalos de alguns minutos, virava-se para ter certeza de que não era seguida. Conhecia a cidade e foi em direção ao convento franciscano. Apesar de ficar bem distante, ela correu para lá sem parar. Os dois padres vasculharam a mercearia e não acharam nenhum vestígio da jovem. Vicente indagou. O que foi que ela fez? É uma herege, proteja sua família dessa moça. Catarina assistia em crédula toda a cena. Assim que os dois padres saíram, ela falou ao pai. Pai, sabe que Verônica não é isso de que acusam? Não sei de nada. Nós sequer a conhecemos. Mas deu para notar que é boa pessoa. Você não sabe o que está dizendo. Não quero que conversem mais com ela, ouviu bem? Se acusam, podem acusar-nos também. E erguendo a voz, ordenou. Não quero que a ajude, está claro? Sem responder, a garota balançou a cabeça em sinal afirmativo e entrou em casa chorando. Verônica alcançou os portões do mosteiro que, em seu anexo, abrigava o convento. Bateu na pesada porta, chamando. Por favor, preciso de ajuda. Ajudem-me, por favor. Depois de alguns minutos, um padre apareceu e indagou. O que deseja, filha? Meu primo Boris é padre nessa irmandade. Ele me conhece bem. Deixamos nossos parentes para trás quando nos unimos a Jesus, menina. O que deseja? Minha mãe morreu, padre. E me pediu que viesse até aqui. Ela disse que seria auxiliada se viesse para cá. Se não a conheço, como posso acolhê-la? Como saber se me diz a verdade? Por favor, padre. Pergunte ao meu primo. Ele poderá dar todas as informações a meu respeito. Não posso permitir que entre uma estranha sem nenhuma recomendação. O padre começou a fechar a porta quando uma das trouxas escorregou e caiu dos ombros de Verônica. Quando a moça se abaixou para pegá-la, o escapulário de Nossa Senhora lhe caiu para fora do vestido. Ao vê-lo, o padre parou e perguntou. De onde veio isso? Era de minha mãe. Ela me deu pouco antes de morrer. O padre olhou em volta e então disse. Entre, vamos depressa. Ambos entraram e o padre conduziu a jovem pelo interior do mosteiro.